Poderes da bruxa quebra demanda sorrinda. Descobrimos que uma forma de quebrar as demandas energéticas é dar gargalhada. E isto é muito importante porque as gargalhadas possuem a propriedade de emitir raios de energia que dissolve o denso. Onde está o nosso poder? Está em saber que as energias condensadas necessitam ser espalhadas. Assim sendo, utilizamos a gargalhada para que as energias se transformem em positivas. Só de você conseguir gargalhar, você já está conseguindo exercitar o seu poder. Raios de ar. 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 Raios de ar.